Eu sou o camarada bolet! Boris Scalobisque! Boris Scalobisque! Visto Tomaldito! Rousa, tatuagem, eu tô pra cabana. Ana se živa! Evo nas ljudi, opet hodamo okopaka Bani. Sad idemo do metroa i idemo u dio grada ko se zove Santa Teresa. Iza mene je stari akvadukt, a iza akvadukta je katedrala. Ja mislim da napravim ta kvaduk negdje u 18. stoljeću, ta sredina 18. A katedrala po svemu sudeći neke 60. 70. Idemo u katedralu! 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 Super je ovdje! Ovo je... Ovo je... Da, da, super isto rekla, istina! Uglavnom, liči izvana na... Na hramove ovih južnoameričkih indijanaca. Ovako neka piramida izvana. Ne znam da li je namirno slučajno, ja bih rekao da je namirno. I sazvao sam ko je radio. Evo, neki smo naučili. Kipa iz Rija govori o... Ljudima iz Rija. Onda ih zovu Karioka. Karioka. Od skuto potjeće? To je odavdje, to je izraz... Tko burger, tko nema burger. Tako je, ljudi koji žive u Riju su Karioka. I odno sve što se radi u Riju je Karioka V of Life. Sad idemo... Na Santa Terezu. Zapravo na Santa Terezu, to je jedno brdo. Tam su i one poznate stube. Koje se zovu... Escalaria Salaron. Kako? Escalaria Salaron. Prekrasno. Errolina Salaron. embarrassmentčnostčka with bravilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que tem lá? Não, não. Ah, eu vou lá, dá-lhe me lazer. Já estamos pensando em 10 minutos, se tentamos fotografar ou não. Isso é bastante básico para fotografar, e, claro, é guzma, e não me falo. Cajipirinha time. É um bom. É um bom bom. É um bom bom. Um bom bom. É um bom bom. Não tem mais nada. É um bom bom. É um bom bom. Então, você tem um bom bom. O que são os critérios? Não, é difícil verbalizar isso. É que você sente o espaço. Eu me sinto. E esse é um bom espaço. É um bom espaço. É um bom espaço. O que significa que o espaço pode ser um espaço para aqueles que têm valor? Não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Mas os lugares são um espaço. Estamos indo à rua e procuramos um lugar onde vamos comer. E o primeiro que nos gostamos, nós vamos pegar. Ana, você é isso tão incrível. Agora eu vou salvar a vida. É um lugar onde você vai ver quando você vai comprar 1000 likes. Não, eu não vou fazer isso. Gente, não se gostar do último vídeo. Esse vídeo gostar do último vídeo. Não, não, não. Se gostar do último vídeo. Nós estamos perto do objetivo. Agora eu vou ter um sucesso. Então, vamos lá. Só que eu vou ter um jeito com o primeiro vídeo. Primeiro, eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo de fevereiro e depois do outro vídeo. Eu não consegui ver o título, só me copie-paste-o, então eu dois vezes escrevi Rio de Janeiro. Mas agora eu vou usar essa prática com o título de crio de Janeiro, para aprender a aprender a aprender. Eu vou te ensinar a ver como se Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro significa... Januarska Rijeka A por isso se chama? Porque os portugais foram aqui na nova temporada 1502 E quando eles foram lá Eles viram Que agora nós sabemos que é Zaljev E pensaram que é isso É isso que é o rique É isso que é um museu É isso que eu aprendi E então eles chamaram E isso é Rio de Janeiro Como a rique Januara E então nós colocamos Que isso não é um museu Mas é apenas Zaljev Mas hoje eu percebi Que isso é desinformação E que eles não pensaram Que isso é um museu Mas que Rio foi Para o nome da riqueza Para o nome da riqueza Para o nome da riqueza Formação de vodos Agora estamos na conhecidência E não é Não tem Você sabe que eu tenho uma música Eu gosto de ver I não tem E você não tem A não tem E isso é E isso é E isso é O que é O que é A maior parte da Copa Cabana É o mais conhecidência E na verdade É o mais conhecidência É uma panela É o mais conhecidência E é dois dois Os dois dois o dia final da Copacabana com treinamento, e vamos acabar com a olhada com a olhada mundial na Ipanemi. E olha como as pessoas chiamam naquele lugar e esperando o lugar. Foto e pijam. A maioria dos locais. Eles gostam muito do lugar. Carioca com o lugar. E quando estamos ao Guzica. Sim, eu vi. Tem uma boa mãe com uma boa Guzica. Mamiça. Tchau, tchau.